Fala Grêmio Estadar, beleza? Tricolor aí garantiu mais três pontos, voltou ao G4 aí depois de uma grande atuação do Luizito Soares aí, o Grêmio, a equipe toda jogou muito, 3x0 no Cruzeiro aí mesmo sem o Renato, suspenso, aí o Alexandre Mendes foi o técnico que supriu aí a ausência do treinador grêmista. É, no meio campo a equipe surpreendeu com um meio campo bem congestionado aí, o Vila Santos, Carbaixo e Pepe foram os titulares da equipe e essa alternativa aí acabou surpreendendo a equipe do Cruzeiro. Os três pontos são importantíssimos, mas a mudança de postura da equipe favoreceu o nosso resultado. Desde que eu trabalho no futebol, eu penso que o futebol se ganha no meio de campo. O Cruzeiro tem uma transição ofensiva muito forte, tem jogadores de velocidade e nós fizemos ao contrário. Procuramos ter um aumento numérico de jogadores no meio para confundir a marcação. Analisou aí o técnico Alexandre Mendes. A escolha aí por preencher a faixa central do campo com volantes em nenhum momento deixou o Grêmio desprovido de alternativas para criar. Esse fato ficou ainda mais evidenciado pela participação dos jogadores no acabamento das jogadas. Inclusive aí dois gols do Grêmio foram marcados aí pelos volantes, né? O Carbaixo e o Pepe. Quando você pensa em volantes, você pensa na parte defensiva, mas na verdade não. Nós temos três volantes que constroem muito bem. Se tornaram meias, às vezes até atacantes. Tanto é que Carbaixo fez gol hoje. A aproximação desses jogadores como forma de uma surpresa para o adversário é importante. E o Renato treinou-os muito bem. Os jogadores entenderam e compraram a ideia. Então aí, essa daí foi a estratégia do Grêmio. Povoando no meio campo com volantes aí que chegam à frente. Beleza, Grusada? Tamo junto!